Muito mais do que ensinar, nós do Colégio Global buscamos inspirar nossos alunos por meio do conhecimento, sempre respeitando a individualidade e incentivando cada um para que transforme seu espaço, sua comunidade e, por que não, o mundo. Através do incentivo ao protagonismo, tornamos o aluno o agente principal de sua própria formação, respeitando a condição única de cada indivíduo. O pensamento empreendedor unido à cultura maker traz a motivação ideal para a formação de um cidadão crítico e inovador. Ah, e além disso, buscamos entregar às famílias e alunos um relacionamento acolhedor e transparente, educando através de valores essenciais, como a sustentabilidade e o respeito. E para uma formação completa, nossos alunos participam do programa bilingüe, através do Positivo English Solution. Além das aulas socioemocionais e das oficinas de soft skills. Quer conhecer mais do Colégio Global? Agende hoje mesmo uma visita!